Vamos falar agora, olá, estamos de volta aqui para mais uma videoaula. Vamos falar de união de conjunto. Dados do conjunto A, 0, 2, 4, 6, B, 0, 1, 2, 3, 4, A união B, ou A unida B, é que esse símbolo, esse U, é só de pegar todos os elementos de A, todos os elementos de B e juntar num conjunto só, botar todo mundo na vasilha só, sem repetir. Então, 0, tem 0A e 0K, não precisa botar 0 duas vezes, então 0 uma vez só. Então, coloquei o 0, coloquei o 1, coloquei o 2, coloquei o 3, coloquei o 4, coloquei o 6, só arrumar. Então, são todos os elementos do conjunto. Exemplo aqui, eu tenho A, 0, 1, 2, 3 e 4 e B, 1, 3, 5 e 7. Se eu juntar os elementos de A com o elemento de B, vai dar 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Se eu fizer o diagrama, eu olho que nessa parte aqui, que é dos dois, eu boto os elementos que repetem, 1 e 3. Aqui, os elementos só do A, só o A que tem, só o A que tem o 0, 2 e 4. Aqui, o elemento só de B, só o B que tem 5 e 7, o A não tem 5 e 7. Então, essa parte aqui é só de B, essa parte aqui é só de A e essa parte aqui do meio é dos dois. Então, exercício. Sendo A, 0, 1, 2 e 3, B, 0, 2, 3 e 5, C, 2, 4, 6 e 8 e D, 3, 5 e 7, determina a unidade B. Só vou juntar A com B. A com B, vamos lá, 0, 1, 2, 3 e 5, né? A com C, 0, 1, 2, 3, com C, né? 4, 6 e 8. A com D, A com D, A com D vai ser os valores de A todos, 0, 1, 2 e 3, mais o de D, cadê o de D? 5, 6 e 7, 5, 7 e 9, né? B com D, B com D, eu posso fazer assim, copio o B. Agora, com D, o que já tem eu não boto, já tem o 5, então eu vou botar só o 7 e o 9. Não precisa, aí depois eu botei em ordem se quiser. B com C, o que é que eu faço? Copio o B todo, o B é 0, 2, 3 e 5. E agora, copio o C. O C é 2, 4, 6 e 8. Pronto. C unido a D, copio o C. O C vai ser 2, 4, 6 e 8. O D, 5, 7 e 9. Botei a cifra de ordem para mostrar que é só juntar. Quando eu tenho parênteses, eu faço o primeiro parênteses. A unido a B. A unido a B foi a primeira letra. 0, 1, 2, 3 e 5. Unido ao C. O C é 2, 4, 6 e 8. Eu vou juntar tudo. Aí eu botei. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8. A unida a C. O A unida a C eu já fiz. É 0, 1, 2, 3, 4, 6 e 8. 0, 1, 2, 4, 6 e 8. Unido com o D. O D é 5, 7 e 9. Então, juntando tudo, vai dar 0, 1, 2, 4, 6, 8, 5, 7 e 9. B unida a C. Eu tenho um B unida a C lá em cima. 0, 2, 3, 5, 4, 6. 0, 2, 3. 0, 2, 3. 5, 4, 6 e 8. Unida a D. O D ali é o quê? O D, o D, o D, o D, 5, 7 e 9. Aí vai dar. Copio esse e o de cá. 0, 2, 3, 5, 4, 6 e 8. Faltou quem? O 7 e o 9. Agora, vamos ver a interseção. Dado o conjunto A, 0, 2, 4, 6. Conjunto B, 0, 1, 2, 3 e 4. C, 0, 2, 4, 6. É a interseção de A e B, 0, 2, 4, 6. Logo, C é igual à interseção de B, que é esse símbolo. Que a gente, a interseção, ou pode ler A inter B, A interseção de B. É tudo que tem no A e B igual. Tem 0 no A, tem 0 no B. Aí vai para a interseção. Tem 2 no A, tem 2 no B. Vai para a interseção. Tem 4 no A e tem 4 no B. Vai para a interseção. A interseção é o que tem igual nos dois conjuntos. Então, exercício. Sendo A, 0, 1, 2, 3 e 4. B, 0, 1, 2. C, 0, 2, 4, 6 e 8. D, 1, 3 e 5. Determine A interseção de B. Só eu olhar para A e para B. O que é que tem igual no A e no B? O 0, o 1 e o 2. O 0, o 1 e o 2. Agora, A interseção com C. O que é que tem igual no A e no C? Tem o A, tem o 0, tem o 2 e tem o 4, né? 0, 2 e 4. A interseção com D. O que é que tem igual no A e no D? Só 1, não 1 e 3. B, interseção com D. Tem o 1 no B e o 1 no D. Só. B e D, a interseção é 1. Letra E. Aqui tem um parêntese. Eu dou o resultado do parêntese. A inter é B. Eu já achei lá em cima. É 0, 1 e 2. Interseção com C. O C é 0, 2, 4, 6 e 8. Aí eu vou ver o quê? O que é que tem igual nos dois? O 0 e o 2, né? 0, 2. A interseção com C. Eu peço o que eu já fiz. É 0, 2 e 4. Interseção com D. D é conjunto D. O conjunto D é 1, 3 e 5. Então, qual é a interseção desses dois? O 0 não tem, o 2 não tem, o 4 não tem. Não tem nada, então é vazia. Não há interseção. Segundo, dados do conjunto A, 0, 1, 2 e 3. B, 0, 2 e 4. C, 1, 3 e 5. D, 1, 2 e 3. Determine. A inter é B. A interseção de A com B é 0 e 2. A interseção de A, 1, 3 e 5. Aqui, quando é a união, eu vou juntar tudo, né? Então, 0, 2, 1, 3 e 5. Eu não vou nem arrumar, porque é para a pessoa ver o que faz. B unida a D. Vamos lá. B unida a D. Eu vou juntar B com D. B é 0, 1, 2 e 3. Ou, é B não, é B. B é 0, 2 e 4. E D é 2 e 3. Então, não precisamos repetir. E interseção com A, que é 0, 1, 2 e 3. Aí, a gente vai olhar o que é. Interseção é o que tem igual nos dois, né? O que é que tem igual aqui nos dois? O 0, o 2 e o 3. O 0, o 2 e o 3. A unido a C. Eu vou juntar o A. Copio o A. Acabou de copiar. Eu copio o C. 1, 3 e 5. Como eu já tenho 1 e 3, só boto 5. Interseção com o D. Copio o D. O D é 2 e 3. O que é que tem igual nos dois? O 2 e o 3, né? A inter B. O que é que tem igual no A e no B? O 0 e o 2, né? Unido. C interseção com D. C e D. O que é que tem igual no C e D? Só o 3. Vou juntar esse aqui, que é a união. Vai dar 0, 2 e 3. Letra E. A unida a D. Copio o A. 0, 1, 2 e 3. Copio o D. 2 e 3. Já tem. Então fica 0 e aí. Interseção. B. Unida a C. Copio o B. 0, 2 e 4. Copio o C. 1, 3 e 5. Agora vem a interseção dos dois. O que é que tem aqui? 0, 1, tem o 0, tem o 2 e tem o 1. 0, 1 e 2 e 3. 0, 1, 2 e 3. Então vai ficar 0, 1, 2 e 3. A interseção. A interseção com C. O que é que tem igual no A e no C? O 1 e o 3. B unida a D. Junta B com D. B é 0, 2 e 4. E D, 2 e 3. Então só bota o 3, né? Agora, a interseção aqui é 1 e 3. Aqui, o que é que tem igual? Só o 3. Diferença de conjunto. Eu tenho a diferença, eu tenho o conjunto A. 1, 2, 3, 4 e 5. O B, 2, 4, 6 e 8. A menos B. A menos B é o que tem no A e não tem no B. O 1 tem no A? Tem. Não tem no B. O 3 tem no A? Tem. Não tem no B. O 5 tem no A? Tem. Não tem no B. Então o A é 1, 3 e 5. B menos A é o que tem no B e não tem no A. Qual é o elemento que tem no B e não tem no A? O 6 tem no A? Não. O 6 tem no B? Tem. O 8 tem no A? Não. O 8 tem no B? Tem. 6 e 8. Em diagrama, eu faço isso aqui. Aqui é o conjunto A. A bola de cá é o conjunto B. Aí, o 2 e o 4 tem nos dois conjuntos. Fica nesse espaço. Aqui, só A é 1, 3 e 5. É o mesmo que A menos B. Só B esse pedaço. É o mesmo que B menos A. 6 e 8. Então A é diferente de, A menos B é diferente de B menos A. Aqui. Exercício. Dados do conjunto A, 0, 1, 2 e 3. B é 1, 2 e 3. C é 2, 3, 4 e 5. Determine. A menos B. O que tem no A, não tem no B. O 0. Só. O 1, 2, 3 e tem no B. Então, só o 0. A menos C, o 0. Tem no A e não tem no C. O 1 tem no A e não tem no C. O 2 tem no C. O 3 tem no C. Então, acabou. B menos C. B menos C. O que tem no B e não tem no C. O 1 tem no B e não tem no C. O 2 e o 3 tem. Então, é só o 1, né? A interseção com B. O que é a interseção? É o que tem nos dois, né? O que é que tem igual. O que é que tem igual no A e no B? O 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Menos o C. O C é 2, 3, 4 e 5. Então, vai ficar como? 1, 2 e 3. O que é que tem diferente aqui? Que tem aqui e não tem cá? Só o 1. A menos C. Eu já fiz A menos C. Já deu 0 e 1. Inter. B menos C. Eu já fiz. Eu dei 1. Qual é a interseção dos dois? 1. É o que tem igual. A menos o vazio. A menos o vazio. É como se você olhasse assim. Eu tenho o conjunto A e tiro nada. Eu fico com o próprio A. Aqui, essa simbologia aqui, C, B, A. Quer dizer, complementar de B em relação a A. É o que falta no conjunto menor para ele ficar igual ao maior. Aí, a gente olha para o conjunto A. É formado por 0, 1, 2 e 3. O conjunto B é formado por 1, 2, 3. O que é que falta para o A ficar igual a B? O 0, né? Para um conjunto ficar igual ao outro. Para o menor ficar igual ao maior. A menos B. A menos B eu já fiz. Dá o 0. B menos A. B menos A eu não fiz. É o que tem no B e não tem no A. É vazio, né? B é 1, 2, 3. E A é 0, 1, 2, 3. Então, a interseção desse conjunto, de qualquer conjunto, com o conjunto vazio, dá o conjunto vazio. O conjunto vazio é a chave pura ou a bola cortada. A unida B. Eu pego todo mundo de A e de B junto. Já foi feito aqui, não, né? Então, vai ficar 0, 1, 2 e 3. O unido da 1, 2, 3 dá ele mesmo. A inter B. O que é que tem igual no A e no B? O 1, 2, 3. Diminuir isso aqui dá o quê? 0. Porque o 1 some, o 2 some, o 3 some. Fica só o 0. Dados conjunto A. 1, 2 e 3. B, A, 2, 3 e 4. C, menos 1, 2, 5, 7, 8. D, 0 e 9. Faça A unida B. A gente já sabe que A união de B é só juntar, né? 1, 2 e 3 do A. Junta com B, que é a letra A. 2 e 3 eu já botei e boto 4. A interseção com C. O que é que tem no A e tem no C? O 2. A e C, só. Só o 2. Aqui, A unida B eu já fiz. A unida B é? Eu já fiz. Então, vou copiar. É 1, 2, 3. 1, 2, 3. A, 4. Interseção com D. Quem é D? 0 e 9. O que é que tem igual nos dois aí? Nada, né? Então, o conjunto vazio. Aqui. A unida C. A unida C eu não fiz. Então, junto A com C vai ficar 1, 2 e 3, que é o A. Menos 1, 2, 5, 7 e 8, que é o C. Interseção com o conjunto D, que é 0 e 9. O conjunto D só tem o 0 e 9. O que é que tem igual nos dois? Nada também. A menos B é o que tem no A e não tem no B. O 1. B menos C. B menos C, né? É o que tem no B e não tem no C. O Azinho. O que é mais? Tem no B e não tem no C. O 2 tem. O 3 e o 4. Então, é A. A, 3 e 4. Bom, vamos ficando por aqui com mais uma videoaula. Não esqueça de acessar meu canal no YouTube, que é o ACC Barroso 1. E aí, vamos lá.